A TV Belas hoje veio acompanhar mais um festival. Hoje vamos acompanhar o festival com a banda Chiclete e Banana. Você em casa, venha comigo. Boa noite. Boa noite. Que maravilha, que festa maravilhosa. Tá aí a tocar o pintinho, o Kuduro. Será que aprendeste a dançar o Kuduro aqui? Sim, também. Dá pra dar um pintinho aqui? Olha só como eu aprendi direitinho. Mocha lá. Vamos. Aí. Aí, aí, aí. Será que há diferença entre Kuduro e o funk? Não, tem uma diferença, né? Kuduro é uma coisa maravilhosa, a saída de Angola. E a gente admira muito essa coisa. É cultura, a cultura é irradiando o mundo. E Angola está de parabéns por tudo isso. Kuduro, o que é que você achou dessa atividade tão linda? Uma atividade muito boa. Isso, para mim, isso é o melhor show. Porque isso é tipo um show internacional, né? Isso é Brasil, também Angola e também Rússia, né? E pra mim isso é muito bom, um show. E também pra mim, a república angoliana é o melhor no mundo. E eu, com risa, lindos e cabelo, fica na lindicóloga. Em 2016, 2016, quando aquela mulher se torna o melhor mês. Eu não me lembro, mas eu não me lembro. O meu atalho é mais de rir, ninguém é tão morto, que me torna o pico. Vem cá, difícil pra muitos, e mais ou menos pra alguns. Não é uma ruta, não te mentir, nunca faz que eu pôr o meu fujo. Com carne seca, deslaca, não é um deles de palma. Mas isso é por tudo, não me sento, porque tudo está sob a minha calma. Estou sem o pé das galinhas, já está tão difícil encontrar. Porque muitas vezes machado, aguardar e voltar a trançar. Até a velha das erradas... Agora, 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 vou te motivar e explicar o margem. Eu tive duas semanas de preparação. E aquilo que o grupo perspectivou, aquilo que o grupo ensaiou, aquilo que o grupo dava a espera, realmente foi de acordo. As nossas expectativas. Chiclete com banana é um mito no Carnaval de Salvador, da Bahia. Ela é a banda mais tradicional que a gente tem. A gente arrepia quando o chiclete sai na rua. E ouvir isso aqui em Luanda, pra nós, é um afago. Como foi a recessão do público angolano? Eu adorei. Estou saindo do palco realizado, porque a energia do povo angolano, misturado com o povo brasileiro que aqui reside, deu uma energia extremamente positiva pra gente fazer um show. Foi perfeito. A gente está feliz, muito honrado em participar do evento e, particularmente, estar aqui em Angola, tocando pra muitos brasileiros e muitos angolanos. Foi lindo, assim, foi um pré-reveillon que ficou marcado pra gente. Uma das músicas que mais gostam da banda Chiclete e Banana. Não tem muitas músicas ainda, estou estudando as outras. Ô Mila, canta, ô Mila, aquela que acabaste de cantar há pouco tempo. Muito legal, né? Você vê, ele tem um sangue brasileiro também. É um cara, assim, excepcional, um pessoal muito humilde, muito talentoso. A gente fez uma amizade muito bacana. Inclusive, é um grande compositor, vai estar compondo algumas canções pra gente fazer uma parceria. E, com certeza, uma parceria que deu certo. O público angolano, como é que foi a recessão do Chiclete com Banana? Ah, eu achei perfeito, né? Assim, a gente tem muita similaridade. Desde quando eu cheguei aqui, eu me senti muito como se estivesse no Brasil, né? Maravilhoso viver essa experiência aqui, de oportunidade de viver com eles. E, assim, olha, diga que valeu, o nosso amor valeu demais. Foi lindo, ficou pra trás. Olha, maravilhoso. Será que o Kiako sabe cantar uma música da banda Chiclete e Banana? Não. Kiako, tenta um pouquinho. Deles, gosto deles, mas, infelizmente, não posso tentar. Na próxima, eu vou cantar. A noite de passar, eu e você. Aonde? Yeah! Quem tá feliz, vai, vai? Outro, português! Mais a Chiclete com Banana. Sou a única quadrada na ilha do sol. Quando eu soube, eu marquei com meus amigos todos. Gente, Chiclete com Banana aqui em Luanda. Vamos todos, maravilhoso. O que é que tu tens a dizer entre essa relação entre Angola e Brasil? Na verdade, eu só tenho a agradecer, porque são dois países muito distantes, porém muito parecidos. Eu, como brasileiro, já há seis anos, só tenho a agradecer para esse povo que acolheu todo o coração. Então, isso aqui não é nada mais que uma celebração. Brasil-Angola. Quando eu cheguei, existia o dia da amizade. Na verdade, Brasil-Angola. E não há mais. Toda a negócio é bom demais. Eu tô aqui há sete meses em Luanda, e pra mim foi uma oportunidade maravilhosa de poder estar em contato com a Bahia, aqui com o Brasil, com o filho gigante, com o Chiclete com o Banana, e não explicava. A gente foi pedido em casamento. É o momento de muita emoção. Muita, muita. Eu sou muito fã de Clássico Banana, e eu tô muito emocionada. Quando será o casório? Quando será o casório? Foi o momento preparado para fazer este pedido de casamento às vezes. Olha, a gente está... Aliás, eu já estou há uns 15, 20 dias tramando tudo isso com a ajuda de umas colegas. Carol, Kaká, Carla, Bruno, uma galera imensa, de muito carinho. E eu acho que se não fosse eles, eu não tinha conseguido trazer ela até aqui e colocar ela ao palco e poder declarar o meu amor por ela. Ela sabe o quanto eu amo ela e o quanto eu quero que o nosso relacionamento só cresça e dia a dia a gente consiga construir algo melhor. Deus abençoe esse casal, um menino que vocês são, viu? E vocês hoje que eu lembro de uma dança de vocês, querendo, e agora mais amigas. Vamos lá, vamos animar, vamos animar, vamos animar. Vamos animar esse negócio, galera, vamos animar, vem! Vamos animar, vem! Vamos, vamos! Vamos, 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 vamos! Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos, vamos! Marcos, vou vos deixar porque o momento é vosso para um beijo. A TV Belas hoje chega ao fim de mais uma reportagem. Nós ficamos por aqui. TV Belas, feito com amor, para a sua casa. A TV Belas, feito com amor, para a sua casa. A TV Belas, feito com amor, para a sua casa. A TV Belas, feito com amor, para a sua casa. A TV Belas, feito com amor, para a sua casa. A TV Belas, feito com amor, para a sua casa. A TV Belas, feito com amor, para a sua casa. Obrigado.